E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um Pílula de Inovação. Meu nome é Pedro Peuvin, sou o fundador do Ensaio e a gente tá aqui com o Master Cris Pedris, designer de vendas aqui no Ensaio. Tudo bem? Boa, tudo bem? Beleza? Beleza. Bom, o Pílula de Inovação, só pra contextualizar, é uma forma que a gente criou de sempre trazer o conteúdo de inovação em pílula, né? Foi isso que chama Pílula de Inovação. Pra que a gente realmente consiga fazer uma digestão do que significa tudo isso de inovação e trazer alguns temas que a gente considera importantes, principalmente atualmente, vôo de debate, etc. Falar sobre o que importa. Falar sobre o que importa. Exato. Hoje, o nosso tema é a relação entre design e indústria 4.0. Então Cris, disseca aí, cara. Passa a bola pra mim, né? Vamos falar então de indústria 4.0, né? Porque se tem 4.0, certo? Tem alguns caminhos ali, um, dois, né? Enfim. Indústria 1.0 a gente começa lá em 1700 e pouco, né? Com mecanização, uma parte mais mecânica ainda, né? Depois a gente vem pra 2.0, que é mais uma produção em escala, linha de montagem. Nessa linha, 8.870, por aí, né? Depois a gente vem pra 3.0, que começa a usar de robótica, automação, outras coisas nesse sentido. Lá em 69, 1969, por aí. E agora a gente vai entrando na indústria 4.0, né? Que é esse movimento atual de internet das coisas, essa abordagem mais do design também pra desenhar processos, pra desenhar produto, né? E etc. Agora, a gente ouve muito falar, né? Sobre a indústria 4.0, mas o que que importa? Qual que é a relação de design, de inovação, enfim, com a indústria 4.0? Eu sinto que a gente chegou num momento em que tá ficando mais claro pra gente a diferença entre coisas que importam e coisas que não importam. Muito pelo próprio movimento das pessoas de consumirem de uma forma um pouco mais consciente, de não se verem só como consumidores, né? Então, hoje, a gente tem a possibilidade de... A gente não tem mais duas ou três opções, por exemplo, de refrigerante. A gente tem 10 opções e cada dessas 10 opções tá criando mais 10. Então, sei lá, você vai no supermercado, é, eu quero um salgadinho. Cara, vai ter 20 salgadinhos de 20 formas diferentes, né? Vai ter o de cebola, aí vai ter o cebola com bacon, aí vai ter o cebola com bacon, aí vai ter o cebola com o dobro de cebola sem bacon. Aí, tipo, vai começar a ter uma série de opções e a grande questão é... A indústria 4.0, ela, ao meu ver, ela começa a trazer um aspecto de inteligência pra forma como a gente produz e o que a gente produz. A grande questão é o design, nesse sentido, ele é uma forma da gente produzir o que importa. E repensar, inclusive, os modelos que a gente produz. Será que a gente tá produzindo da forma correta? Será que a gente tá produzindo da melhor forma possível pro nosso cliente e pro ecossistema que a gente tá? Eu acho que são essas reflexões que o design, ele traz pra indústria 4.0. Eu até diria, assim, colocando isso em termos de revolução industrial. Existe um livro, inclusive, que chama A Quarta Revolução Industrial, do Schaub, e ele fala sobre que, nessa quarta revolução industrial, o que a gente criou cria novas coisas. Então, por exemplo, a gente cria uma inteligência artificial que é capaz de criar novos artefatos. Então, o design, nesse sentido, ele traz uma questão de responsabilidade, ética e moral, de o que a gente tá possibilitando ser construído com base nas nossas tecnologias. Então, a inteligência artificial que a gente constrói, ela tem uma... Quais são os parâmetros éticos e morais que vão fazer com que ela produza coisas automaticamente ou autonomamente que realmente importam, que realmente ajudam o ser humano e não destroem o ser humano? Eu acho que essa é a grande questão do nosso debate hoje, de 2019 pra 2020. Como é que a gente salva a Terra? Eu acho que a gente chegou nesse momento. Sim, exatamente. E o papel do design é de entender, a navegar nesse cenário complexo, né? Que cada dia é mais, mais complexo e tem que considerar várias outras variáveis, né? E colocar o ser humano, o ecossistema, o mundo como centro faz total sentido, né? E aí, isso faz sentido também falando de retorno até, assim, sobre investimento, né? Porque, basicamente, hoje em dia, se a gente for olhar, sei lá, a Apple construiu uma super experiência, um jeito de usar muito bonito e ótimo de usar. Ah, então isso faz com que a Apple tenha o valor de mercado que ela tem. Então, enfim, tem esse outro ponto também do design. Inclusive o retorno financeiro, né? É isso, né? Exato. Eu acho que tem um ponto que a abordagem do design, ela permite com que a gente busque olhar todo o universo que contempla aquela ação e criar alguns laços que importam nessa ação. Então, como que a gente simplifica essa complexidade, mas sem ser simplista? Porque uma das grandes névoas que existem hoje no nosso pensamento são respostas simplistas. Sim. Então, ou respostas rápidas, ou até essa cultura de lacração mesmo, né? Sim. Ou lacrou, não sei o que, o que é isso? É uma resposta simplista, que não satisfaz mais todas essas inquietações que a gente tem, né? Faz muito sentido. Quando a gente quer desenhar algo que faça sentido, que seja bom para o nosso consumidor e que gere retorno para nós, né? Colocar tudo isso numa equação é complexo. O design ajuda como uma forma de você olhar tudo isso e, enfim, montar esse quebra-cabeça, mas sem ser simplista. Total. Então, toda vez que eu converso com uma pessoa sobre design, etc., eu falo, cara, assim, se você alguma vez ouviu uma resposta rápida que fazia sentido, repensa. Porque hoje o nosso mundo, ele não cabe muito mais essa resposta pronta, ou bala de prata, ou qualquer coisa do tipo. E, nesse sentido, existem muitas empresas que precisam dessa ajuda. Sim, e falando de indústria, então, nível de complexidade, então, por isso que o design tem tanto valor. Claro. Quanto mais tradicional o mercado, mais o design, é proporcional, né? Mais o design, ele ganha valor, ele ganha relevância. Sim. Porque ele é uma ferramenta que ajuda essa indústria a se revitalizar. Boa. Para um novo cenário. Sim. Então, indústria automotiva, indústria de agronegócio, etc., têxtil, de engenharia, todas as indústrias se beneficiam dessa abordagem pelo fato de o design ser uma abordagem que busca valorizar a vida nesse sentido. Sim. Total. É isso? Fechou? Não sei se... Acho que fomos, né? Acho que sim. Acho que sim. Fala aí. Comenta aí também no YouTube. E já tá aproveitando, né? Se inscreve aí no canal. Isso. Momento YouTuber. Momento YouTuber. Momento YouTuber. Sério, se inscreve aí. Pô, se você tá vendo esse vídeo, a gente tá falando toda semana de outros temas que tem surgido aqui no dia a dia, do ensaio. Enfim, que a gente tem visto de tendência também pra você se preparar pra essa nova década, né? Então, tamo junto. Se inscreve aí e a gente vai postando mais. Valeu? Valeu. Valeu, galera. Abraço. Tchau.